ó galera, ó comprei aqui quatro pipas para esses meninos ei Dudu tu vai querer soltar ou o Brutinho solta? e ae Brutinho, ó Brutinho, só tem quatro pipas eu só comprei quatro, dá uma batidada para Dudu eu? sim tu olha que é irmão dele eu fiquei quatro e agora é filho rola para o campo, bora para o campo galera, aqui é o seguinte, ó e aí Nailson eu cortei os outros, aí tu pega para a tua aqui eu vou cortar comprei quatro pipas o Zanão pega duas, Brutinho francesco comprou duas aí agora vamos ver aqui quem é que consegue a soltada mais bonita pode cortar o outro? pode cortar o outro? pode cortar como assim? não sei não, não, não ei Júnior mas é com a pipa mas é com a pipa tu nunca soltou Nailson? já pode não como é aqui o sistema? quem solta o mais bonito, é? é quem corta quem? quem for mais alto também tu acha que quem solta o mais bonito, Brutinho? tu ou o anão aqui? eu é o que? sinceramente eu não estou falando assim não a pessoa quer fazer uma besteira Francinho, já subiu a dele grava aqui Simão, para mim vai Júnior, você segurar, vai vai então não Simão, primeiramente tu está botando mais fé em quem aí? eu? ah ai bom, acho Francinho, está indo melhor pelo menos no começo aqui Francinho, mas a gente tem que esperar os outros Francinho, ou não, já está valendo ai de um mês pode cortar os outros né? ai de um mês que a minha não subiu pode bater para pipocar ai de um mês que a minha não subiu só mais duas ai de um mês que a minha eu vou cortar ei, não corta não Francinho ei Brutinho ai de um mês rapaz Brutinho não consegue subir a pipa Brutinho não consegue subir a pipa dele não não simbora não ajude aqui tem que segurar aqui e tudo assim vai lá ajude isso ai Dudu, ajuda Dudu eu saudaria que você quer mais vovô eu saudaria que ainda mais tem vovô eu saudaria que tem mais vovô eu vou te empremer eu não vou te empremer vai 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 agora puxa, puxa vai puxando vai puxando vai puxando a Brutinho está começando a subir vai puxando para mexer subir ai pai Francisco, vamos ver quem vai mais longe? vai ser assim, quem botar mais longe ganha ai ai a de quem que subiu? não entre minha reta não ai meu meio ai, Naílson não subiu ainda não tu não disse que sabia saltar, Naílson? ai meu bem o que foi? não puxa a linha do outro não, Francisco ei, ei minha coisa, minha pipa, Satanás minha pipa, rapaz vai pegar a tua pipa e ai agora? Francisco, eu falei um milhão de vezes, não pode cortar a pipa do outro Francisco, eu falei na hora que chegou, nós vamos soltar aqui para ser uma brincadeira divertida aqui o cara vai e corta a pipa do outro, está vendo ai Junior? eu vou buscar rapaz rapaz vai buscar ligeiro Francisco é deixa ele com as duas Francisco deixa ele com as duas por enquanto Francisco olha lá onde está olha lá onde está Francisco, outro lado e ai mano lá longe, já não pode nem render direito o que é? se enrolar não olha o que que ele fez aqui com a pipa o que foi? já era a rabiola o que foi que ele fez? olha aqui mano, colou tudo o que é? rapaz, deixa tu ser de um metro, rapaz tenta subir assim a rabiola não sobe não, mas as vezes sobe vai dar um jeito vai dar certo vai dar certo vai dar certo oi é tua rapaz vai a pipa é tua tu dá se tu quiser é rapaz tu é quem sabe oi? não está vendo graça nenhuma porque tu e Francisco foi rinchar Jumére mestrado, parece que nunca soltou pipa na vida e ai agora fica com a linha, com a linha agora, engolo engolo a linha é que Francisco vem com muita pipa ah ele vem lá, pegou Francisco pegou, o que foi? toma aqui, pega isso aqui pega isso aqui não, meu, meu, o que? não sei se tu não conseguiu, eu não consegui desenrola isso aí sim, mano oh Nailson, como é que tu Francisco já soltou pipa, mano aqui já era, mano xixi xixi olha aí o que foi olha a disputa aí quem botar mais longe? tá ouvindo? quem botar mais longe ganha a tua vai subir? agora não gostar agora não gostar se ela vai botar lá, na abaixada olha, tu bota o outro e agora tu bota o outro Dudu está estenando pode soltar, pode soltar pode soltar aqui aí ele vai desenrolar e vai pra o alto vai e não sabe não explica pra ele direito Dudu cozinho, tu tem que fazer assim cozinho ó olha lá, olha lá, olha lá olha aqui ó olha pra Dudu ó olha pra mão Dudu ó tá vendo? vendo? segura aqui Dudu segura aqui segura aqui vai 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 rapaz Simão Francisco ali a pipa do menino aqui enlinhou toda Francisco o que foi? a pipa do menino aqui enlinhou toda ah o bicho burro véi o bicho tá deixando tá bota a tua bem alta bem alta bota o mais alto aqui pra conseguir Dudu coloca aqui que aí bem alto também vai mais alto que tu conseguir que é a competição pra ver quem vai mais alto mais longe ei Marcos socorre aqui mano o que foi? sai aqui faz tu vai lá fala rapaz o que foi? o que foi que ele fez? 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 até o cabelo estourou ai mano vai dar certo calma aí o bicho foi abestalhado não sei soltar pipa não sei soltar pipa sabe soltar pipa tudinho jumento nenhum sabe soltar parece que quem sabe mais soltar pipa aqui é Dudu é que minha reta não tu vê oh olá olá Francito e Dudu lá do outro lado que está com o lado de Kiko segura aqui oi vem aqui a gente já está ficando ali vem aqui Kiko vem aqui Kiko deu certo deu certo vai 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 Francito é o seguinte Francito tu pode tu botar longe a minha já topou topou o máximo? Francito ganhou Francito foi o vencedor Francito botou mais longe eu botei bora quem é que vai aproveita a minha freta ela está tentando me cortar quem? Dudu entra não Dudu eu entro minha reta e eu corro tu vai cortar quem? Dudu é? é quem está na minha freta eu corro e é? tem certeza? foi só por esse desaforo teu que eu vou fazer aqui eu cortei eu cortei eu cortei a linha da pipa de Francito sabe por que? que ele falou que ia cortar da de todo mundo pegou de novo? ai que larga rapaz Francito disse que quem entrar na frente dele vai cortar ô gente lá do mundo tem taipaz pronto aqui hein humm se ele vai estar daqui não solta a pipa não não vai trabalhar o que? o que é que tem? mas você está com sangue hoje aqui viu é é vai soltando ali preparado? vai vai mostra tu sabe vai soltando a linha vai soltando ah agora vai solta vai vai da linha da linha da linha ai Juiz tenta ali vai vem aqui João a do Brutinho está começando a subir deu um trabalho dando a patrinha eu cortei a linha da pipa de Francito mas ele conseguiu pegar corta de novo corta de novo para que? para tu passar o dedo? mas eu só cortei porque ele estava sentindo de cortar a dos outros quem ai já soltou pipa alguma vez? eu eu coloca nos comentários vai vai soltar ei Kikurray tu é ruim hein bicho tu é ruim Kikurray não é brincadeira não não importa essa parreninha o que vai ser? o que vai ser? a Brutinho cai hehehehehe o único que não sabe soltar pipa que eu acho que é a Brutinho não vai mas não vai não vai subir não vai subir não vai subir não vai subir vai vai junto bora rapaz pega todo bicho bora viragem para cá imbecil já vi que acabou assim muito para soltar pipa mas que nem ele tamo aqui simão grava aqui que eu cansei pera ai calma te ajudei esses meninos a soltar essa pipa acabou oi eu não consegui filmar as pipas direitinho por que? tu sabe que eu falo até no versamento no seu pronto simão tu tem um óculos eu compro um óculos cadê teu óculos? vai buscar o óculos não como é que compra o óculos e dá para deixar o óculos? como é que tu compra o óculos e anda sem óculos simão? mela vamo vai ficar o óculos que foi? vamo o que foi? rapaz, aqui só eu que é profissional só o trancito que está longe pera ai que eu vou cortar do novo ai ai vou cortar do novo ai vou cortar de novo corta aqui simão corta aqui simão ai porra cortei vai vai oi eu corto mal para ver corta a brotinha se subir você tem coragem? puxa ai para que não a brotinha agora subiu ae rapazião ta aqui em fininho vai cortar a minha o brutinho vai cortar daí ei brutinho, não corta dele não rapaz vai cortar não Bruno ele enrolou a minha que foi esse? ele que veio para a riba ele que veio para a riba eu cortei ele enrolou a turma aí menino vai Simão, lá pia fogo Simão sai, sai, sai aqui Simão, aqui Simão olha a linha aqui em minha mão Simão segue mais três horas de relógio para subir essa perna ai ah meu Deus Simão segue simão Simão ae, torou torou foi obrigado o outro a torar com a mão rapaz Simão, tu com a tesoura ah, culpa de Simão ai Simão, Simão foi rapaz foi Simão foi Simão foi Simão rapaz fica só aqui o reque se enganou fica aqui menino fica aqui menino por que tu fez isso? o que vai fazer isso do barro do outro, hein? o que foi? ai de um bem ai ai pô ai 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 ae ai 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 rapaz ai 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 Dudu Não pegou a tua não? Ei Brutinho Vem aqui A culpa é de Simão Eu cortei só a diferença aí Estou querendo que ia cortar a diferença do Brutinho Que foi, homem? Faga aí, pô! Vem cá, vem cá O que foi? O que aconteceu? Deixa aí seu pingulinho a quando, espera aí Deixa aí, Pó Que ia arrumar meu café Maria Não, não tem... Não tem...